Fala pessoal, beleza? Aqui é o Júnior falando, trazendo né pessoal, um vídeo aí de aviso, um vídeo aí sobre atualização, a curveball né, bola curva, atualização que eu sabia que estava sendo feita, mas eu não sabia que ela já estava chegando né pessoal, só sei aí porque me avisaram também né, por isso que hoje eu estou fazendo esse vídeo. Para quem acompanha o canal, a gente acabou de terminar uma série, de quando saiu aí o último update né, a gente acabou de encerrar a série e a gente estaria começando o Heritage Land, mas como está vindo essa atualização, que vai estar saindo na segunda-feira né pessoal, na segunda-feira que ela vai estar saindo, então já vamos começar esta nova série né, na segunda-feira mesmo, provavelmente já devemos ter né, o episódio aí, a gente tem que decidir né pessoal, como é que vocês querem que eu comece essa nova série, se vocês querem que eu comece ela totalmente do zero, começo com os sobreviventes ali, escolhendo eles ali, começar com eles do zero, mas usar os meus bônus de legado né, que eu tenho todos os legados, eu vou lá botar uma enquete tá, mas vocês podem deixar no comentário desse vídeo aqui já também, para eu já ter uma ideia aí do que eu largar na enquete ali, para vocês estarem decidindo, beleza? Mas vamos lá pessoal, aqui ó, Curveball é uma grande atualização, impactando quase todo o elemento do jogo, efeito para oferecer constantemente novos desafios, até mesmo para aqueles que estão jogando State of Decay desde o lançamento né, Disponíveis após o quinto dia dentro do jogo, as Curveballs podem mudar o mundo ao redor dos seus assentamentos de maneira muito interessante, então é a partir do quinto dia que vai começar a aparecer essas missões, coisas assim que vai ter diferente aí, para a gente ter algo diferente para estar fazendo né, eles mesmos já estavam sentindo aí que estava se tornando muito repetitivo, Abrigadas em um novo menu, as Curveballs aparecerão periodicamente, cada uma com sua própria narrativa anexada, oferecendo novos objetivos, recompensas, tipos de inimigo e muito mais. As Curveballs podem ser positivas, como encontrar saques aumentados, ou negativas, como fortalecer os zumbis regulares, de várias maneiras. Elas podem ser baseadas em tempo ou em objetivos, elas podem afetar inimigos, seus sobreviventes ou outros NPCs. Efetivamente, qualquer elemento do jogo com o qual você possa ter se acostumado, pode e muitas vezes irá mudar. Basicamente, queríamos dar valor ao feedback, de que com o tempo o jogo se tornava um pouco repetitivo, relativamente rápido. dizendo, dizem Mac Chenney e Eric Anderson, não Dead Labs, então, queríamos introduzir algo que sacudisse as coisas e mantivesse o jogo mudando à medida que os jogadores passassem mais tempo nele. Para os jogadores experientes, as fases posteriores de State of Decay 2 podem ficar pouco previsíveis. acrescenta, né? Só ali, por isso que estamos introduzindo as curveballs. Essa funcionalidade foi projetada para mantê-los sempre ocupados, adicionando eventos aleatórios e modificadores que mudam o mundo do jogo. Ela introduz novas camadas de desafios e imprevisibilidade, cara, quase que não sai, né? Para manter o mapa fresco, emocionante e perigoso. Esses novos cenários ajudam a desenvolver histórias mais únicas em torno dos seus sobreviventes. Então, seja você um sobrevivente experiente ou acabou de começar, cada sessão e jogatina será diferente da anterior. Para garantir essa imprevisibilidade, as curveballs são bastante aleatórias. Enquanto algumas estão diretamente ligadas às ações que você realiza no jogo, muitas podem aparecer completamente inesperadamente. E você até pode ter várias curveballs ativas ao mesmo tempo. Acreditamos que isso será um pouco como uma montanha russa para os jogadores experientes. Explica o Shannon Anderson. Algumas das curveballs podem exigir ajustes mínimos para serem enfrentados ou fornecer novas oportunidades. Mas algumas delas podem ser bastante cruéis e exigir grandes ajustes em suas táticas. É claro, a mudança mais óbvia é como as curveballs podem afetar seus alvos mais frequentes. Os zumbis foram o primeiro e mais óbvio para os modificadores. Queríamos explorar a ideia de que há um fluxo e refluxo de surtos mutacionais na população como resultado de eventos que ocorrem no mundo ou da praga tentando resistir a lutar contra os enclaves. Bem que os zumbis vão se fortalecer, tá pessoal? Estou lendo isso aqui um pouquinho mais para frente. Bem que os zumbis vão se fortalecer. Os zumbis vão enxergar melhor, vão te perceber mais longe, vão estar mais fortes, né? Tudo isso. Os efeitos colaterais do zumbi podem incluir mudanças fisiológicas, letais ou sentidos aguçados. Alguns exemplos podem ser coisas como ataques de zumbis mais fortes, melhora na visão, audição e até mesmo no olfato para localizar sobreviventes fora do campo de visão. Zumbis podem explodir com gosma decomposta quando mortos ou carregar um mau cheiro que sufoca e dreda a energia de qualquer sobrevivente próximo. Essas são apenas algumas dos modificadores, né? De mutação, desafiadores. No entanto, os zumbis também podem ter efeitos colaterais que os enfraquecem. Eles podem ficar frágeis, desacelerar e, por sua vez, serem mais fáceis de captar e derrubar, afetando seu centro de equilíbrio, né? Um pouco do que eu falei ali. Vocês viram, eu estava lendo um pouquinho antes aqui, né? Para não vir aqui agora lendo do nada, né? Então, eu dei uma lida primeiro para trazer para vocês, né? Para contextualizar tudo isso, pode acontecer com apenas um tipo de inimigo. Com tantos modificadores em jogo, fica claro como a forma das curveballs pode variar drasticamente de um jogo de jogador para outro. Mas a ideia é que elas não devem fazer você sentir que está, de repente, jogando um jogo diferente. Apenas um jogo repaginado. E você até pode desativar completamente a funcionalidade se preferir jogar o jogo básico como ele era. A gente pode desativar isso aí, né? Tem essa opção. Mas a gente vai querer jogar com ele ativo. A gente quer coisa nova, né, pessoal? A gente já viu de tudo aqui no canal. Então, a gente quer coisa nova aí para estar mostrando para vocês. Nós exploramos diversos sistemas, mas apenas até um ponto que complemente a jogabilidade atual. Queremos garantir que isso se encaixe narrativamente e pudesse ser justificado dentro da simulação para não quebrar a imersão. E as curveballs não param com o que está chegando ao jogo em 18 de setembro, segunda-feira, né, pessoal? Também esperamos introduzir mais controle por parte do jogador sobre a funcionalidade ao longo do tempo. Então, no final, deve ser decisão do jogador determinar o quanto elas afetarão o jogo. Este é apenas o início do trabalho. Você pode esperar que o jogo receberá mais atualizações com o tempo, mas a equipe deseja gastar algum tempo após a grande nova funcionalidade para garantir que seus jogadores também estejam sendo ouvidos. Vamos dedicar um pouco mais de tempo para abordar alguns itens da lista de desejos dos jogadores e lidar com as preocupações existentes deles, né, sobre o futuro próximo. Alguns deles podem ter reformulações extensas no sistema existente, mas, principalmente, acredito que estaremos focando em melhorar o que já está lá e garantir que corresponda às expectativas dos jogadores. É raro ver uma ideia tão significativa adicionada a um jogo após cinco anos e parece que a Dead Labs tem mais planos pela frente. Tem uma base de jogadores incrivelmente leal e é uma comunidade fenomenal. Então, nosso objetivo principal é continuar fornecendo a eles conteúdo e atualizações de jogabilidade significativas, né, até o jogo... Este jogo, né, tem cinco anos de charme e vamos continuar a festa. Não deixe de conferir a atualização, né, em 18 de setembro. É aquela coisa, né, pessoal? Eles querem manter... Eu, pra mim, meu entender, eles vão continuar mantendo atualizações pra manter o pessoal no jogo enquanto eles fazem o 3, porque aí eles não querem afastar o pessoal do stage, né, pro cara ir pra outro jogo, daqui a pouco ele se interessa mais por outro jogo, e com isso aqui eles vão metendo a atualização, certo? E aí vai segurando a gente aqui no Stage of Decay 2 enquanto eles fazem o 3, né, pra quando eles lançarem o 3, eles já estão com uma base grande aqui de jogadores no 2 pra começar a jogar o Stage of Decay 3. Mas aquela coisa, né, pessoal? Vou esperar pelos comentários de vocês pra gente ver, né? Vamos lá. Começo a série com os sobreviventes totalmente do zero? Sem os legados? Começo a série com os sobreviventes do zero, mas com os bônus de legado? E aí até me digam aí qual bônus de legado eu devo começar? Eu tenho todos, tá, pessoal? A gente já zerou aí com os 4 líderes, né, que a gente pode ter. Começo aí com os bônus de legado e pega os sobreviventes dos enclaves passados? Também, né? É uma boa ideia também, né? Claro, vamos começar mais forte? Vamos, mas a gente tem 5 dias pra se preparar, pra se levantar e... começar a vir essas curveballs, né? E outra coisa que eu tinha me esquecido. Qual o mapa aí, né, pessoal? A gente acabou de zerar no Turbo Valley. Tá, então esse não. Um dos outros 3. Que mapa devo ir? Eu provavelmente vou botar uma enquete de como começar ali, mas eu vou esperar o que vocês acham aí já pra eu lançar essa enquete. Hoje esse vídeo tá saindo no sábado, provavelmente o lance do domingo, pra na segunda-feira sair a atualização, eu já gravar o primeiro vídeo e largar na segunda-feira mesmo, né, pra gente já começar ali a série. E aí uma enquete também sobre o mapa. Qual mapa a gente deve ir, né? Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe esse like aí, compartilhe, pra chegar mais pessoas como eu não sabia que tava vindo segunda-feira. Foi o aviso de vocês no comentário do último vídeo aí que eu estou fazendo esse vídeo hoje, né? Vocês acabam me ajudando também, né? Eu sabia que tava sendo feito aí essa atualização. Tava feita não, já tinha sendo feita e estava sendo testada, né, já. Alguns jogadores aí jogando, só que eu não sabia que ela tava vindo segunda-feira e vocês me ajudaram com isso aí, né? Mas é isso aí, pessoal. O vídeo já ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Compartilhe o vídeo das suas redes sociais pra ele estar me ajudando. Se inscreva pra não ser inscrito ainda. E até o próximo vídeo. Foi!